É, isso ali é dado. Vamos que a próxima não é perda de um jeito diferente. Eu ganhei uma skin do Thor. Não tinha nem uma skin dele, agora ficou legal. Conquista? Peguei solo. Ih, peguei de novo. Quem tá de mid? Eu tô de carry. Quer trocar carry comigo ou safe? Posso, posso trocar. Vou lançar um chocolate, talvez? Não se faça ideia. Vou lançar logo a Nike na Jungle. Quem tá pronto pra rock'n'roll? Quem tá pronto pra rock'n'roll? Nossa, milagre? Opa aí. Me dá suporte aí muito tempo sem jogar. Ai, fudeu. Cucucã? Não. Atena. O cara falou que tá muito tempo sem jogar. Mas tá perdidaça no mapa. Vou falar com o Cucucã que tem mais deus pra ele jogar também. Oi? O Cucucã ali, uma constelação. É, eu também, meu matchmaking não foi muito bom não, velho. Na maternidade não foi muita coisa contra a Shaq. Já lança logo que ele iniciou a mod. É, vai depender muito do time que eles pegar lá. Uma mão vai ser de Angus. O cara pode ter 50 milhões de estrelas ali, mas sei lá. Às vezes nem joga isso tudo no jogo. É, vai ver, só tem tempo de jogo, né? Mas não manja muito. Mas um cara que é mais de C3 joga melhor. É, porque às vezes os caras ficam só acostumados em jogar arena, 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 arena. Mas não, vou fazer uma build de suportão pro late game. Não, não vai rolar não. Build usando a side básica. Ai, será que eu meto um piscão, Beats? Essa Atena vai foder comigo, velho. Não, não dá nada. Vai enfiar aquela lance em mim. Vai nada lá, puxa o C3, você rebenta o ataque básico na cara dela de graça. Ah, peraí. Ele trocou comigo o ADC? Ixi, deve ser, ixi. Irmão, eu... Lena, tá sem mid. Ou ela é mid. Ela é mid, dá certo também. Não, porque eu tava de ADC, eu troquei pelo solo do safe. É, eu tentei pegar o mid, o cara não aceitou, eu peguei... Ah, ele tá no mid aqui, ó. Ah, não, ele tá no bagulho em roxo ali. Nossa, nós só tem o Ganesha dando mágica aí, ficou gostoso. Calma, é aí que a gente vê que vai dar bom a partida, gente. O cara já tá puxando errado, ó. O solo já se fodeu. É que ela já tá no... Sim, mano. Já vim direto aqui pro... Pra mana, porque eu não vou depender dessa Niff, não. Pura. Não, vai lá, pode puxar, pode puxar. Será que ela vai levar o amarelo ali pro... Ah, vai levar. Se pode, ela vai levar o Red ainda, se ele brinde. Não dá, a gente morre pro buff. Oh, Edson. E aí? Ai, Ganesha. Ah, é o Welder, tá de folga hoje, né, o Welder? Eu tô. Olha a minha PT boa, é. Agora a minha PT ficou melhor. Puta que pariu, mano. Aí, aí, foda. O que ele fez? Roubou seu bagulho? O que o Ganesha fez? Ele puxou mais um, mano. Já não me ajudou. Ele puxou o quê? Aí, ele puxou todos os buff, tá ligado? Nossa. Vai morrer. Bora, Niff. Caralho, tá dormindo. A Niff foi lá no azul, cara. Não é possível. Ela trouxe aqui os bagulho. Caralho. Perdi metade da minha vida. Caralho, até na solo, Viano. Ah, mano. Essa PT aqui vai ser uma... Nossa, já foi gankado em... 3 segundos de jogo. Puxa, os caras tá sem o Django aqui. A Django já tá lá. Ixi, maria. É, eu fui gankado, mano. Ah, não acredito nessa porra. Os caras fizeram a play que ninguém pensou. Já dá, já dá. Ih, pelo amor. Olha isso. Morreu. Eu chamei a menina pra vir aqui, ela não veio. Mano, que isso. Essa partida aqui já foi... Já foi... Não, ela já... Não, já no lobby a gente já viu que ia dar errado. Ela pegou... Ela pegou outro bagulho, ela foi lá pro bagulho de mano. Eu fiquei fazendo o vermelho sozinho, me fudir todo. Chamei ela pra vir fazer o bagulho aqui, ela não veio. Eu vou de base já. Os caras estão todos perdidos. Comecei até com o item de defesa física aqui, a gente não quer o Shaq. Isso que é foda, mano. Até na sola você não vê todo dia, né? Na real não se vê, né? Ah, pô, tem três malucos lá na dúvida. É isso aí, mano. O jogo é isso aí. Lindo. Quem tá aí? O Ler. Todo mundo, né? Quem é o suporte, Shaq? O Ler ADC. Shaq é o suporte. Não adianta eu ir aí também agora, né? Não, não adianta, não adianta. Esse ganho aqui vai morrer agora. Só que ela tá passeando aí, ó. Vem aqui, menino. Ô, menina. Falei que ele ia morrer? Não dá pra mim, velho. Eu não vou fazer nada. Vai ser só mais um aqui, o Fuscar. Você já ganharam alguma parte de hoje? Não, mano. Até agora é só desgraça. Só cacique. Vou tentar fazer esse roxo, Silvio. Vem que os caras vão vir aqui, né? Corre, corre, corre. Um aliado, foi novo. O cara vai tentar fazer esse roxo. Vai pegar o level 5 logo. O cara que Nemesis no começo também é uma tristeza. Deixa eu voltar aqui. Não tô vendo a Brigitte em nenhum lugar. Não, é só a merda que eu fiz, mano. Por isso que eu tô vendo que eu tô ruim pra caralho pra farmar ou meu inicial? Eu escuto online. Não, eu fiz inicial errado. Agora não dá pra trocar, né? Não. Eu peguei só da base, não. Puta que pariu. Agora que eu vi, mano. Fiz aquela porra daquele selo imbuído que não serve pra caralho nenhum. Eu tô vendo que eu tô ruim pra caralho pra farmar os bagulho, né? Olha quem tá atrás. Nossa, eu não acredito. Olhei pra uma coisa e fiz outra. Vou terminar esse item físico. Ah, a Athena aqui agora. Olha que benção. Que putaria do caralho. O jungle tá aí? Não, a Athena. A Athena que vai ficar passando. Foi na ult. Meio tempo aí. Come essa sala toda aí. Só pra fuder ela. Que porra de inicial do caralho que eu fiz aí, mano. Vou farmar de boa, cara. Vou farmar de boa. E ainda dá pra ganhar, mano. Eu confio no time. É. O jungle fez inicial errado? Nada. Que isso. Acontece. Farmando tudo atrasado aqui. Três horas pra farmar. Acontece. Que pariu, mano. Você vê o sacrifício que eu tô pra farmar essa porra aqui, hein? Eu tô vendo. Eu até falei quando eu tava lá na duo lá. Eu falei, nossa, Nemezinho no começo tá uma porcaria. Nossa, beleza. Eu quase morri quando eu tava fazendo os itens do começo. Tá. Nego 5, ele tá nego 7. Vai não, amigo. Vai não, Jota. Já que vai... É, não. Tá aqui. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Olha, mano. Eu não consigo dar dano nessa porra, velho. Puta que pariu. Se eu desse, eu já dava FC, já. Vou encostar aí. Eu tô de ult. Ah, mano. Três aqui. Aí não dá mesmo, não. Tem, tem que correr. Morri. E eu não tenho mana, eu uso um habilidade e eu fico sem mana. Puta que pariu. Desculpa, filho. Eu achei tua barriga sem querer. Só farmar mesmo, não tem o que fazer. Alguém do seu time morreu. Fude gás. Tá chegando. Eu não tenho nada pra te ajudar, cara. Nem mana. A tenda tá lutando, hein? Cuidado. Me chamamos aqui, debaixo da torre. Se você acertar um básico nela, você mata. Boa, aqui ela tem base. Eu debaixo da torre, fazendo sei o que. Boa, lá. Quem morreu? Gordesha morreu? Mataram um aliado. Mano, que farm ruim, velho. Oi? Que farm ruim esse, velho. Ufa, que pariu. Tá bom, consegui formar bastante doido ali. Duas cruzinhas. Tope dano. Precisamos formar. Tá bom. Tá bom. A Brigitte veio aqui, mas... Faiou o gank dela. Ela falou que foi um atrasadão mesmo que foi aí. Eu não sei como que eu tô no mesmo nível que a mama ainda. Ela já matou cinco quantas pessoas, já não pensei... Achei que foi um bom beijo. Eu tô sem mana, a mama tá aí. Não. Recuo, eu não vou te ajudar, não. Não vou te ajudar nada. Não tenho nada pra te conhecer. Acapai de eu morrer pros mininhos aqui. Matar eu não mato, mas morrer eu não vou morrer também, não. Ficar pegando os totem aqui. Vou fazer a lâmina dourada pra ver se me ajuda. Esse bicho ainda tá ruim, porque... Já dei não sei quantos gank. Ih, matou um só, é ruim. Onde gank ela já fez? Se meu pau não parar de crescer, vai passar do joelho. Ih, Ganesha. Ah, doido aqui. Caralho. Ah, ele já deixa me... Pelo Deus. Você tá inventando pra caralho aqui, velho. Não era que eu voltei na mina que eu ia bater no ano. Não é que eu tô em mim. Não apetece. Nada. Um aliado foi morto. Mataram um inimigo. Cara de cu. Nossa. Alguém do seu time morreu. Se não fosse essa habilidade nojenta, tu morria. Aí eu vou precisar que... A telinha passa mal aqui sem gank. Matei um. Cuidado aí na direita aí. Beleza, amigo. Você é um amigo. Obrigado. Tô com o VG aqui. Tenho que colocar também. Sou burro. E a parada na base? Como é que faz? Ah, voltou. Eu só queria melhorar meu farm, cara. Não, não. Não, não. Tem um ult, hein? Não faço. Vou botar na tela. Não. Não sei se tem promessas. Vamos abrir gente. Veio aqui a torre novo. Não faço nada, velho. Tô sem recurso. Eu também. Vai, Ganeshão. Pô, caralho. Pô, caralho. Tá lá? Virou bagunça, então. Virou bagunça aqui na minha cidade. Então vai. Tomar o cum. Esse cara não dá, velho. Porra, tava mó de boa. Chega todo mundo. Sem chama. Só foi o cara sair do bagulho, mano? Ai, caralho. Pronto, eu acho que agora meu farm melhora. Eu fiz a lâmina dourada. Tava ruim, parece que piorou. Tá bom, então eu levei a mãe que essa boneca friei, voodoo. Vai pular? Vai pular? Dez segundos por lá. Sete, seis, cinco, quatro. Ixi, ele tá dividido. E tem alguém aqui, eu conheço. Ele vai pular isso, Thiago. Deixa eu revortar. Ele não pulou, não. Ele não pulou, não. É, o Shaq tava ali de babá, ele saiu a correr base. Mas eu tenho de qualquer forma. Vou deixar um Vigia pra você ali. Olha o Ganeshão. Falaram que era o Ganeshão. Falaram que era o Ganeshão. Vai, Ganesh. Se não é da puta. Tomou ult da Mave. Morreu? Não. Olha o que tá vendo aqui pelos cantinhos. Vai vir morrer aqui, ó. Toma aí na boca. Vai sair. Morreu. Fala com o Kven aí também. Caralho. Matei na sorveteu daqui, hein. Caralho. Matei. Tomei o ult do Kven. Se meu pau não parar de crescer... Vai passar do joelho... Tô começando a sentir pressão, hein. Tô começando a sentir, hein. A tena ainda não apareceu aqui, não. A tena acabou de atacar. Se eu rodar aqui, ele morre. O jogo devia me dar outro item por essa porcaria de inicial que ele fez eu comprar. Isso aqui vai ser bom quando eu evoluí, né. Por agora... Mole, 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 mole. Vem aqui, ó. Ai, aqui. Eita, passei reto com a rama. Tô indo na mana. Vou colocar um zóio aqui, peraí. Pronto. Esse aqui vai sumir. Já colocou outro aqui. Tomei. Eita, fui precoce. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Que porra dessas máscaras aqui, mano. Ô, o maluco levando tudo aqui. O Shaq aqui, ó. Cara, tá boa. Tá boa. Cadê? Essa nessa era pra tá ganhando de lavada, hein, mano. Esse midi aqui, eu acho. Ah, mama. Pena que eu coloquei vigia, né, moça? Arrou o mapa pro seu lado, hein, cheio de vigia. Entra em mim que eu vou levar você lá pra torre. Vai, vai, vai. Entra. Não dá nada. Entra, isso. Ah, é, tem... Ui! É, tô começando a farmar legal, hein. No final do jogo. Mano, e ficou aqui na hora certa. No final do jogo eu comecei a farmar. Ah, cara, que inferno. Essa mama Brigitte é muito forte, mano. Ela é. Ah, e o midi, abandonou o midi? Ah, esqueci de pegar vigia. Mano, eu acho que agora no básico o Ulias não vai aguentar comigo. Eu não vou fazer crítico, vou fazer só penetração. Tá, pô, tá vindo todo mundo pra cá, vim. E vocês passam mal agora, rapaziada. Eu tô sem mana, velho. Eu não consigo fazer um triple kill porque eu tô sem mana, velho. Vai, sai de mim, sai de mim. Sai. Pela da puta. E eu não tenho mana e fiz triple kill. Vai, triple sim, caralho. E o quadro, e o quadro, é sem mana. Cadê esse corno? Caralho, triple sem mana, velho. Como que é possível isso? Só nos ataques básicos. Calde objetivo, hein. Merina. Merina. Esse jungle nunca falha. Fortíssimo. O quê? Agora eu vou estocar uma transcedida. Nossa, eu esqueci de pegar a receita, mano. Agora que eu vi. Manda seu cu também, cara da puta. O que é? Os meninos estão no jogo. Essa partida tá se encaminhando pra um UFC, hein. Questão de tempo, mano. Questão de tempo. Falei. Uma hora o nosso base começa a machucar. Coloquei. Uma hora o meu pau para de crescer, mano. Opa, a Ed de graça. Coloquei. Coloquei na torre. Até no Tano. Até no Tano. Tá, tá. Tô indo também com ela. Mas é que eu demoro um pouco mais. Tchau. Eu tenho nela, eu tenho nela, eu tenho nela. Bora, time. Morreu. Tá, primeiro gank. Que isso, Ganisha? Mansa, Fiot? Eu não levo isso aqui, não. Não, leva assim, o menino chegou. Ó, o Silex. Passei reto igual uma rampa. Nossa, leva tudo. Até as bolas. Se foda. É. Acabou. Acabou toda a graça deles agora. Fazer uma irine? Melhor, né? Fazer aqui também, ó. A Fênix acho que não dá tempo, não. Pegar a bomba aqui. Tô indo aí. Tô com a vigiazinha ali. Nossa, errei. Quem aqui? Eu levo, eu tenho espaço aqui. Preciso de 400 de gold, mano. Dá pra fazer a irine. Vamos fazer a irine. Acho que é calma, né? Tá sem vigia, senhor. Eu tenho, mas não é sentinela. Vou colocar a vigia aqui. Aqui, ó. Preciso nem botar a vigia na irine. É só matar essa bomba aqui. Eles estão vindo. Nem deixa quieto. Deixa eu pegar meu buffzinho pra meter cadência. Vou voltar a fechar minha lâmina tóxica. Porque eu sou tóxico. Tóxico. Não. Sabia que dá a tenda aí. Tô meio esquisitona, hein? Olha o jungle dos caras. Level 15. Olha esse jungle 19. Meu Deus do céu. Isso é uma máquina. Lindo de meu amigo esse cara aí. Jungle do nosso time. Uma máquina de fazer rica esse cara. Uma máquina de sexo. Esse aí, mano. Destrui dois de pica. Certeza. Ah, isso aí. Gente, são que horas? Eu preciso sair sete horas. Seis e alguma coisa. Caralho, mano. Vamos acabar essa partida aí rapidão. Vinte minutinhos. Depois que eu fizer logo tem que fazer, eu volto. Vamos lá. Se meu cu não parar de doer... Vamos lá. Mudando de assunto. Onde a gente vai agora? João! 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 Morreu, bichinha. Incontrolável, hein? Toma! Oi! Taca Fênix, taca Fênix! Taca o Titã que menino... GG Famoyla! Caralho, nunca duvidei, hein? Materazzo solo! Sai, Tênis. Se correu de mim o jogo inteiro vai querer fazer graça. Agora vai tomar sua cu. Não vou ficar nessa graça não, Tino. Pena embora. É. Obrigado. Nossa, que ideia! Faleceu todo mundo. Todo mundo não. Os bonitos estão vivos. Sobrou o zonco. Vou jogar tudo aqui. Bom que nem demora, né, Materazzo, pra fazer essa porra tomar no cu. Cadê essa vadia? Tá aqui, ó. Gastou o sopro e o stun. E eu gastei a minha vida. Vou pegar ela. Bora, trocar um papo, Bona. Bora. Pode atacar o básico. Ai, cara, a Atena me fodeu. Tá aqui, amigo. Ah, a Atena me fodeu. Uh! O pai é o Libras! Quero ver pegar, filho. Pega nunca. Ligeiro pra caralho. Vou pegar esse raio aí. Pô, Deus. Você vai pegar. Pega aí. Pode pegar. Atena me fodeu. Quero pegar. Juntar 1.500 de ouro, melhorar o inicial. Aí, vou começar a machucar os danadas. Por mim, só falta trocar comidinha agora. Já dá muito falar pouco, moleque. Pô, vim. Pô, vim. Só segura o básico. Tu também. Toma. O Ganesha veio por conta do caralho. Mamã. Mamã. A minha. Ai, que delícia. Melhorei o inicial. Agora o pai tá... Tô no jogo, hein, Famuela. Voltou pro jogo? Ah, na verdade... Não, nem saí, né? Mas agora eu tô presente. É. É que o inicialzinho que sabe o de... A maternidade é gostosinho. Bate que é uma delícia. Vou fazer um aqui em Sizer e um Exec nessa porra. Não vou nem fazer crítico. Já lancei o Maquinha aqui também. Toma no Jabirói. Gente, graça isso aí. Oi? Não, meu amor. Pra viver. Obrigado. Vamos junto. Vamos no D junto. Aí, ó. Pega. Ai, eu tomei uma ult. Tomei outra ult. Defenda lá, chateau. Vira nele, vira nele. Meu amor, tô morrendo. Ai, eu botei, meu amor. Botei errado. Tem alguém morrendo. Sim, vambora. Vai dar ruim isso aqui. Mataram a Neide. Não deu. Responder a minha mulher, aproveitar. Bora, Ganesha. Bora, Ganesha. Bora, Ganesha. Eu tô com você, cara. Bora, Ganesha. Ai, que calor da... Quase eu matei todo mundo. Se Sky não parar de gerir. Caramba, eu fiz uma play do Caralho agora também, hein. Me joguei no meio de todo mundo, velho. E só... Eita, jogue na minha. Tá porra, caiu na pedra. Tira. Tira que eu vou cagar. Porra desse áudio aí, velho. Acabaram aí, o jogo? Não. Ela tá quase, mano. Acabou. Acabou. Olha lá. Eu vou lá fazer... Já vou voltar aí, tá? Demorou. Vai lá, eu vou pôr um cigarro. Responder a mulher.